Renata fala que o resultado é positivo. Eu tô grávida? Tá grávida. Eu tô grávida? Aham. Como criança, eu tô grávida já. Fala com ela. Mas tem mãe bem-vinda aí, mãe? Mãe, a senhora vai ser vovó? Glória a Deus, tô grávida, Mônica. Abuelita, né? Eu vou tentar com as coisas. E vovô novamente, abuelito? Não! Para não desistir. Ó, gente, que graça. Ó, ó. Agora já tem forma. É! 3,2 centímetros. Vamos lá, agora vai começar a mexer. É uma linha! 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 Ó, ó. Tá perfeito. E aí, ela tem nome? Lara. Lara. Ó, ó, ó. Ah, essa é você. Sentiu? Que emoção! Do convite! Grávida! Que emoção! Ó. Já vem novamente, é! Que emoção! Que emoção! Deницу de coisão! Tá na vida da minha! Que emoção! Que emoção! Que emoção! A gente está vendo aí. I confound you, and it's found you to know, I must be one of the wonders that I don't need you, and as far as you see, you can all find me no explanation. What do you think? Nice, nice. Oh, I love you. It's a bird. I love you. It's time to be gifted with love, with patience, and with faith. She'll make her way. She'll make her way. Hello, Larita. How are you? How are you? A little angel. Good day, dear. I have a wisdom, and grace, in front of me. Legenda Adriana Zanotto